Opa! Opa! Senhor! É, eu tô esperando a senhora. Opa! Senhor! Eu! Fafá! Fafá de... Fafá de... Fafá de... Fafá de... Não tem cara de f... Não, não, não. Meu nome é Carlos. Tá filmando aí. É... Vila Mimosa. Vila Mimosa? Caralho! Ô... Calma aí. Reação. Olha aqui. Calma aí. Mas olha só. Deixa eu falar. A temperatura tá... Água, água. O senhor aceita uma água? Água. Entendi. Cadê? Eu aceito uma água, opa. Aqui uma agulha pro senhor aqui. Ah, obrigado. Até essa sede aí. Vou guardar aqui e vou levar pra casa. É uma sede boa assim. O senhor vai... Viagem, vou botar aqui uma. Será que vai dar quanto? A viagem até lá? É. Ah, vai dar baratinho. O senhor tá perto. Vai dar o máximo, acho que... Me deixar mais ou menos ali, ó. Mas o senhor realmente tá com dinheiro aí pra pagar essa parada aí, né? Claro. Trocadinho, meu. Entendi. Trocadinho. Olha aí. Mas você tem troco pra cem? Não. Troco pra cem? É. Não, não tenho, não, senhor. Que isso aí, Trutal. Caralho. Tá louco, meu. Calma, senhor. Tava fazendo aí o sotaque aí do carioca aí, meu. Calma, senhor. Calma, senhor. Eu tô seguindo o GPS. É lógico que der a volta ali por dentro. Pega pra esquerda. Tô vendo isso. Tô vendo bem agora. Aí, dá pra cancelar a corrida aí, meu? Cancelar a corrida? Mas por que cancelar a corrida, senhor? É porque eu não sei mais pra onde eu ia, entendeu? Você não sabe mais pra onde o senhor ia? Não. Entendi. Mas o senhor ia pra algum lugar e agora você não sabe... Olha como é que a gente tá. É muito escuro ainda. Não tá boa essa vez. Não, tá sim, tá sim, cara. Cadê? Não dá pra me ver? Entendi. Trocadinho. Olha aí. Mas você tem troco pra cem? Não. Troco pra cem? É. Não, não tenho, não, senhor. Que isso aí, Trutal. Não tenho, não tenho. Não tenho troco pra cem. Porra. Porra, eu já vi, cara. Tem aquele cara... Ô, Trutal. Ô, Trutal. Vamos tocar aí, Trutal. Que caralho. Beleza, Trutal? Beleza, beleza, então. Mas e aí? O senhor fala mais coisa que te meteu? Desenchente. Aí depois a lava e seca. Tem um negócio aí. Tem um negócio aí na torreira, bicho. Tancei uma parada aí na torreira. Ah, isso aqui é meu cabelo, meu. Os money's. Mas aí tu andava de táxi, aí tu acha que... Não, não, não. Acabou de ir no meio mesmo, pai. Você fala mais... Absurdo, né, meu? Vou dar a cara mais aqui pra frente, aqui. Vai ficar mais iluminado. Ó, da hora essas praias do Rio, né, meu? Pena que tem bosta pra caralho na água. É rock'n'roll. É rock'n'roll. Continuou... Desejo pra Vila Mimosa? Vila Mimosa só tem mulher gostosa. O senhor tem certeza disso, cara? É, eu ouvi esse jingle, meu. Foi uns amigos meus, pô. Eu tava trabalhando com as paradas de comercial, né, trutão? Que eu sigo a roteira, meu. Ah, caralho. O cara do meu... Também, meu. Teve com nós lá nos plenários do Senado. Entendeu? Ele é truta. Ele é truta. Ele é truta. Exatamente. As palavras do cara é verso, meu. Então, beleza. Deu conta aí? Deu conta aí? Opa, chegamos, senhor. Tudo bem? Assim não, meu. Amorça meus ovos. Opa, desculpa, senhor. Tô sem cueca, né, meu? Opa. Da hora, hein, trutão. Vai ganhar uma nota boa, hein, meu? Chega, meu. Obrigado, meu. Obrigado, senhor. Então, tem como dar um desconto aí pela boa nota? Pô, senhor. Eu vou terminar aqui a corrida. Tá com o troco pra senha aí, trutão? Troco pra senha? Ah, é. Deixa eu ver aqui. Posso aqui na minha carteira? Não, mas se bem que eu tenho trocado aqui, trutão. Opa, o senhor tem trocado. Deixa eu ver aqui na minha economia aqui, ó. Obrigado mesmo. Pera aí. Ó, caiu aqui, ó. Ó, já bota 50 centavos aqui, ó. Depois você desconta aí que caiu ali, beleza? Pô, sim, claro, sim. É, meu, era quanto mesmo? 7,32? É, 7,740, senhor. Você vai rendar um pouquinho. Não, meu. Vamos rendar pra baixo, velho. Tá bom, então tá. 7,30. Você quer ficar mais milionário que eu, meu? Eu quero não, não quero não. Você não sabe que o Bill Gates é aquele Schoffenbauer que ficaram ricos assim, meu, gastando centavos? Então, meu, só pra você ver aí, ó. Você vê se tá certo na fita aí, ó. Obrigado pela água aí, velho. Você confia em mim, né? Você vai querer conferir ainda essa bosta. Pô, é assim, é. Deixa eu... Que louco, Tritão. Ah, aqui, ó. Tem a caída aqui mesmo. Você vai sentar, ó. Pode ver agora, ó. Como é que é, ó. Não, agora conta de novo. Tá bom. Tá bom. O piloto tá bom. Aí você devolve. Quer conferir agora? Tem que conferir. Tudo bem, senhor. Tá bom. O senhor tá bom. O senhor pode ir agora. Ah, então beleza, mãe. Então nem vou ter que gastar meus 20. Da hora. Seu gente, calma aí. Volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí, volta aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.